Música Sob aplausos dos trabalhadores da educação, o plano de cargos e salários do magistério foi aprovado na sessão desta segunda-feira, dia 15, da Câmara Municipal. Confeccionado por diversas mãos, o documento era a maior reivindicação do setor há mais de 10 anos. E agora, no governo de Beto Comaceto, foi viabilizado. Hoje é um dia muito importante, onde os professores saem daqui com o seu plano de carreira e terão como planejar o seu futuro e trabalhar cada vez mais forte na educação, aquilo que nós falamos, melhorando os índices educacionais e nós investindo cada vez mais na educação, que é aquilo que eu sempre falei, que eu não vejo progresso no município onde não tem a educação como sua prioridade. O plano foi aprovado por unanimidade e sem emendas. Fico muito satisfeito por encerrar esse ano 2014 com a votação desse projeto tão importante para eles. Estão de parabéns aos professores que souberam cobrar também do Poder Legislativo e Executivo, mas de uma forma educada, elegante, sempre visitando a Câmara, sempre fazendo as proposições. E nós, então, fechamos agora com a aprovação desse plano, que tenho certeza que vai valorizar os profissionais da educação e, consequentemente, melhorar os níveis de educação no nosso município. Está de parabéns toda a equipe que desempenhou esse processo, que acabou fazendo com que o plano fosse aprovado, mas está de parabéns especialmente a essa classe do Magistério, que depois de um longo período de espera tem agora uma base para fazer as suas negociações, tem como planejar realmente a carreira do Magistério Municipal. A Câmara do Magistério Municipal